Bom, antes da gente entrar nessa política propriamente dita, nós tivemos essa semana mais um episódio aí, vergonhoso, da votação do pacote da PEC de compra de votos. Compra de votos é o nome que nós damos. Nem a imprensa, nem ninguém dá esse nome de compra de votos. A oposição não pode dar esse nome porque toda oposição votou na PEC. No PT, um deputado votou contra. Um. E, pelo que a gente pôde averiguar entre determinados setores do PT, tem aí uma determinação rígida no que diz respeito ao voto e tal, nessa época eleitoral. E o pessoal, embora não concorde com nada do que está acontecendo, também não se anima a se opor. A eleição é uma coisa muito poderosa. Como nós dissemos antes, isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha total. O pessoal fala em luta contra o bolsonarismo, fala que o país está ameaçado de golpe, está ameaçado de fascismo, está ameaçado de um monte de coisa. A civilização vai cair, como caiu o Império Romano, e os bárbaros vão tomar conta do pedaço, etc. Pintaram esse cenário verdadeiramente de filme de terror de mortos-vivos. Quer dizer, nós estamos ameaçados de ficar como esses filmes, os famosos zumbis que andam pela rua e tal, e a humanidade escondida ali num porãozinho de um prédio assustada com os zumbis. Eu até acho que essa versão um pouco é tirada dessa cultura popular, o pessoal anda assistindo muito filme. Mas se esse cenário é verdadeiro, se eles acreditam mesmo no que eles estão falando, por que eles votaram essa PEC? A PEC dá poderes extraordinários para o Bolsonaro, que estaria a ponto de dar o golpe de Estado. Pode ser que eu seja muito mal informado sobre como lutar contra golpes de Estado. Mas eu pensaria o seguinte, se você está ameaçado de um golpe de Estado, você, no mínimo, procura retirar todos os poderes que a pessoa tenha para dar um golpe de Estado. Você não vai lá e aumenta os poderes da pessoa. Fizeram isso daí passando por cima da Constituição, passando por cima da lei. Votaram o Estado de Emergência, que dá poderes extraordinários para o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro vai usar isso daí para distribuir. Até agora, o que foi anunciado são 50 bilhões. Só do que o Paulo Guedes chamou de pacote de bondades. O negócio da PEC de bondades é do Paulo Guedes. O Paulo Guedes falou que era uma PEC kamikaze, depois o Bolsonaro chamou ele lá, não sei. Não sei se ele aumentou a conta dele em algum paraíso fiscal, não sei. Ou provavelmente não, porque o ministro é muito honesto e deve ter sido só o convencimento ideológico. Ele passou de PEC kamikaze para PEC das bondades. 50 bilhões que ele vai distribuir para os acionistas internacionais da Petrobras. Uma boa parte disso aí vai para os acionistas internacionais da Petrobras, porque é para compensar o aumento no preço dos combustíveis. quer dizer, é uma distribuição de dinheiro totalmente criminosa. Para conseguir isso daí, votaram o estado de emergência. Qual que é a emergência? Ninguém sabe explicar. E por que a esquerda votou? Também não explicaram. A explicação mais ou menos é simples. É o mecanismo psicológico da eleição. Então, eles olharam e falaram assim, se a gente votar contra, o Bolsonaro vai acusar a gente de querer matar o povo de fome, sei lá mais o quê, de não gostar de caminhoneiro, de não gostar de taxista, papapá, papapá. Bom, com toda essa abertura, o pessoal também precisaria somar nessa distribuição de dinheiro. A distribuição de dinheiro do chamado orçamento secreto, que está sendo distribuído para a base do governo, é muito dinheiro e ninguém sabe exatamente quanto. Ninguém sabe quanto e nem para quem vai, porque no Brasil, não é só o judiciário que faz qualquer negócio. Também o executivo faz, também o legislativo faz. A delinquência política é generalizada. Além do orçamento secreto, orçamento secreto, só para a gente ter uma ideia, para quem não está bem informado, é o seguinte. Por meio do orçamento secreto, o presidente da Câmara vai distribuir dinheiro para o cidadão gastar no que ele quiser. O deputado da cidade vai gastar no que ele quiser. Ele pode, por exemplo, sei lá, distribuir comida, ele pode distribuir todo tipo de favores. Ninguém nem sabe no que ele vai gastar. Isso daí são outros tantos bilhões de reais. E, pelo que a imprensa está falando, a coisa vai continuar. O Bolsonaro já preparou um pacote que a imprensa chamou, e acho que o nome é apropriado, de Bolsa Empresário. ele vai também distribuir dinheiro para os empresários, para a indústria, particularmente. Vai mudar uma forma de amortização que existe para a compra de equipamento. Então, o cidadão tem uma indústria, vamos supor que fabrica papel, e ele tem uma máquina lá que faz a massa do papel, etc. Ele quer trocar essa máquina, ele vai conseguir amortizar isso daí através de uma isenção fiscal. Só que, até agora, essa isenção viria no final do processo. Quer dizer, primeiro tem que comprar a máquina, funcionar e tal. E, no final, quando ele terminou de pagar alguma coisa, ele recebe uma isenção, ele recebe um dinheiro de volta. Agora não, vai vir logo de cara. Quer dizer, os empresários todos vão receber uma quantidade de dinheiro e, se tratando de empresário, se a gente sabe como é que funciona a coisa, empresário não é bolsa de 600 reais. Empresário é bolsa de 600 milhões de reais. Vai ser uma coisa, uma derrama de dinheiro aí muito particular. é uma campanha eleitoral feita na base da compra de votos. E a esquerda, particularmente o PT, mas também o PSOL, o PCdoB, do resto eu não vou nem falar, porque são partidos burgueses estão o tempo todo mergulhados nesse negócio aí. Mas os três partidos de esquerda que tem gente no Congresso, votaram nisso daqui. Não denuncia nem nada. Quer dizer, então nós temos uma situação que é a seguinte, de um lado é o apocalipse. O mundo está acabando. E está acabando por quê? Por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro é o vírus. Não tem... Quando tem esse cenário de apocalipse com os zumbis, não é um vírus normalmente que transforma os zumbis. O vírus é o Bolsonaro. Então, o pessoal que quer combater o apocalipse, o que eles fazem? Eles vão lá e eles alimentam de uma maneira gigantesca o vírus. E aí eles falam para você o seguinte, fazendo isso, nós estamos combatendo o apocalipse. Não dá para entender. Eu, pelo menos, não consigo entender isso daí. Não faz sentido nenhum. Pode ser. Até vi gente falando que não, está certo votar. Porque se você não votar, você vai perder voto. Eu não estou vendo bem que os setores que o Bolsonaro está dando dinheiro, esses setores aí vão votar no PT. Se o Bolsonaro... O meu raciocínio é mais ou menos assim, meio simplório, logicamente, perto dessas sumidades da direção da esquerda. Se você dá dinheiro para o cara, o cara fala assim, vou votar nesse cidadão porque ele está dando dinheiro, e não só porque ele está dando dinheiro. Mais para frente, ele vai dar dinheiro de novo, porque ele é um cara que compra o voto. aí há muita gente mais inteligente do que nós aqui poderia perguntar, mas é assim mesmo? O pessoal vota porque estão dando dinheiro para eles? É porque eles não conhecem o país em que eles vivem. não é? É uma...